Salve rapaziada do canal, bom galera no vídeo de hoje a gente vai testar esse celular monstro aqui Manu Infinix Note 12 Pro Esse celular conta com 128 GB de memória, 8 GB de memória RAM Câmera principal de 50 megapixels, câmera frontal de 16 megapixels Bateria de 5000 mAh, tela de 6.7 polegadas O seu desempenho em jogos galera é muito top Eu já estou há quase duas horas de relógio rodando com ele aqui, jogando com ele E está rodando muito liso mano, liso demais para rodar esse celular Esse celular não é meu, é de um brother ali que eu peguei emprestado para jogar Por isso que eu não estou filmando jogando com ele, filmando ele mesmo, eu estou gravando a tela dele Porque é o que deu para fazer no momento Mas eu vi o cara, o brother com esse celular, eu tive que pedir velho Vocês sabem né velho, que todo celular eu quero rodar Free Fire e trazer aqui para o canal É para vocês verem qual é o desempenho Rapaz, eu confesso para vocês que eu testei sim as câmeras dele As câmeras desse celular é muito top mano, é top demais Inclusive a câmera dele é uma das melhores velho, que eu já peguei aí A câmera dele é um dos melhores aí E mano, vou falar para vocês Eu até hoje Eu não peguei um celular tão bom Eu já peguei muito celular top Mas eu até hoje não vi um celular tão top para rodar Free Fire igual a esse Esse roda liso demais, você está doido Rapaz, eu já peguei muitos que roda liso Agora esse é fora do comum Esse aqui é fora do normal Esse aqui é coisa de cinema, digamos assim Esse aqui é coisa de cinema Infinix Note 12 Pro é o nome do menino É o nome do menino galera Eu estou de bocão aqui Se tiver um cara aqui, ele já me viu E eu não vi ele, bora lá Estou de bocão, estou nem aí Com o celular desse aqui, o cara vira até imortal Não tem nem como morrer, é um cara aí No subcapa Não sei o que foi que aconteceu comigo ali Que eu não subi capa Mas está bom O importante é o celular rodar O celular roda fluido demais Galera, eu estou apaixonado por esse celular O cara foi almoçar ali Daqui a pouco ele vai vir buscar o aparelho Aqui na minha mão Na volta do almoço Ele vai pegar o celular na minha mão E eu aproveitei para gravar Abaixei o Free Fire E invadiu o celular dele todo Falei, não meu amigo Você vai ter que me prestar esse celular Para me gravar Uma gameplayzinha aqui Para a gente ver se é bom mesmo Ou não esse negócio Eu tive que pegar Não teve jeito Eu tive que pegar E emprestar na mão dele E ele humildão Emprestou para a gente Mas o celular é muito top Você está a dúvida É coisa de cinema É o melhor Melhor Eu vou dizer assim É o melhor celular Que eu já peguei até hoje Para rodar Free Fire E olha que eu já peguei muito celular top Samsung S10 Samsung S10 iPhone 7 Plus Já peguei muito celular top Esse é o melhor Que eu já peguei até hoje Para rodar Free Fire Assim O que eu já peguei Não estou dizendo Que ele é o melhor De todos Está entendendo pessoal Assim Fluido demais Olha, estou marcado Algum sacana Me marcou Vocês acreditam Que eu nunca marquei Ninguém aqui No Free Fire É sério mesmo Eu nunca Eu nunca marquei Uma vítima aqui Sério Nunca marquei E tipo assim O celular É coisa de cinema Esse celular Indico demais Para você pegar A faixa de preço Dele aí É de 1700 A até 3 mil reais De 1700 A 3 mil reais De 1700 Se achar Desse valor Pode ser que se ache Desse valor É raro Você achar barato Assim Mas pode ser que ache Se achar Por favor Pegue Porque o celular É muito top Ele tem na versão De 256 Gigas Também Eu não sei Se eu não Verifiquei Se tinha Da versão De 512 Tem alguém Na água Eu acho Que tem Alguém Na água Poder pegar Carabina Mas não vou Deixa para lá Bora lá Ah o celular Roda liso Demais Você está doido Esse é o melhor É o melhor Eu estou até emocionado De pegar esse celular Para gravar um vídeo Porque assim Eu estou acostumado A gravar Com muitos celulares Nacionais O único celular Diferente Que eu já peguei Fora E diferente Foi o Umbi O Umbi De F1 Se eu não me engano Foi Isso mesmo O único Diferente Então foi ele Eu não gosto De jogar Com a Thompson Com a Thompson Por que Mano Tem um cara Aqui Por que eu não gosto De jogar Com a Thompson A Thompson O que é que acontece Ela Ela só atira De perto Então Poxa Nem o cara Alagado Eu estou subindo O carro Ah Deixa para lá Na verdade É porque A vida Está passando Da cabeça A sense Está demais Vocês viram Mas tem Uma parada Estranha A sense Está demais A net Do cara Caiu Na hora Que ele estava Me marcando Na hora Que ele estava Com o drone Tem que ter Um cara Escondido Nessa casa Aqui Não Não consegui Subir capa Não gostei Não A sense Está muito Alta Tem um capacete Aqui A gente Consegue Pegar Vou ficar Camperando Aqui em cima O celular O celular Está doido O celular É top Demais É muito Da hora Não tem Não tem Nem Não tem Nem Para comparar Com esse Menino Eu lagado Estou lagado Como assim, mano? Ah, foi outro cara Foi outro cara Com a C80 Ah, desgramado É isso mesmo Galera, se gostou do vídeo Calma aí, galera Já encerrando assim, calma lá Ó, galera, o seguinte O que eu achei desse celular O celular é muito top, mano É Fluidez pra jogos, mano Não tem comparação, velho Eu testei o Eu testei o O Asphalt 9, mano Cê tá doido, mano Principalmente pra votar esses jogos aí, mano Não tem não, galera Comparação, não Pode pegar o celular, que é muito top Esse aí tá aprovado, velho Infinix Note 12, mano É o celular, mano Pra jogar É o celular pra tirar foto É o celular com autonomia de bateria É o celular com a tela grande É o celular top, mano Agora o ruim é você Guardar ele no bolso, né? Porque Pra você Transportar ele pros lugares É, mas as pessoas Principalmente pra mulher, né? Que às vezes não é igual A gente tem aqueles bolsão Ou até Mas é de escolha, né? Mas é um celular muito top É isso aí, galera Segura todo o vídeo Deixa o seu lado Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tamo junto